Fico muito feliz em poder, junto com o Governo do Estado, essa parceria de a gente entregar mais uma obra, a gente iniciar uma obra na ordem de serviço, uma obra tão importante como esse asfalto da Alto Dois Irmãos. Vai viabilizar a acessibilidade de milhares de pessoas que moram aqui na Alto Dois Irmãos. Nós vamos construir mais uma saída, mais uma entrada para o município, que será através da PE40, esse é um sonho antigo que a gente hoje dá a ordem de serviço e acaba de começar. Eu fico muito feliz em poder propiciar isso ao nosso povo, ao nosso povo de Paudalha, ao nosso povo da Alto Dois Irmãos, de Belém, do Incra, de todas as comunidades que serão beneficiadas. Essa segunda etapa que levará a comunidade a ter essa acessibilidade pela PE40, é um sonho mais distante ou é um sonho que está mais próximo? É um sonho próximo. Nós temos já um recurso viabilizado para isso, um recurso na Codevacho, mas ainda está em projeto. E eu espero que em breve a gente consiga também dar a ordem de serviço ainda esse ano, nessa segunda etapa. A batalha é muito grande, é árdua, agora o trabalho é contínuo, é contínuo e constante, com muito esforço, com muito suor, com muita parceria. Eu tenho que agradecer a muita gente, a governadora Raquel Lira, ao ex-deputado Ricardo Telbaldo, há tanta gente que contribui e contribuiu. A Gustavo Gouveia, o deputado estadual, que fez gestão junto ao governo do estado, para que a gente pudesse liberar esse recurso. Tem recursos de emenda dele nesses asfaltos e graças a essa grande parceria ampla de todos, é que a gente consegue melhorar e mudar a vida do povo de Paudalha. Para essa obra aqui, prefeito, que é uma obra que fica exatamente, para quem conhece bem a área, que logo após a Escola Confederação do Equador, é a via principal aqui desse pedaço da comunidade. Para o asfalto e também para o escoamento que vai ser feito, porque só o asfalto aqui tornaria-se um caos num período até chuvoso. Vai se investir quanto? Aqui vai ser investido cerca de um milhão e cem mil reais. Esse é o investimento inicial, está previsto 800 metros, eu acho que a gente deve esticar um pouco, porque tem uma área de uma ladeira lá no próximo ao final, que a gente quer passar essa ladeira, então deve chegar perto de um quilômetro e aproximadamente cada quilômetro de asfalto com pavimentação, com base, ele dá cerca de 150 mil reais. Então a gente deve subir um pouquinho esse investimento, ele deve margear um milhão e quinhentos mil reais. Hoje, do recurso licitado, a gente tem um pouco mais de um milhão e cem, mas vai ter aditivo porque a gente vai esticar um pouco essa estrada. Vamos fazer próximo de um quilômetro, se Deus permitir, e com muito esforço, economizando recursos próprios, que a gente vai fazer essa contrapartida de recursos próprios. Essa semana eu vi uma visita sua ao estádio, ao estádio municipal, aqui de Paudalho, que vem em obras. Qual é a expectativa de liberação desse local? Eu vi que o gramado já está, se não pronto, quase pronto. A expectativa era que ele fosse concluído hoje, o gramado. Essa etapa está sendo concluída essa semana. A gente fez o gramado, a drenagem, a irrigação, o alambrado. E na próxima etapa que a gente vai lançar, a gente vai fazer as arquibancadas, a iluminação e a parte de vestiários e a parte de imprensa, que a gente espera também poder dar ordem de serviço ainda em nosso mandato. Daqui a 60 dias, aproximadamente, o gramado vai estar liberado para o primeiro corte da grama e para jogo. Essa é a expectativa. Nós contratamos um profissional técnico de gramado que trabalha para a Federação Pernambucana de Futebol. Sim, foi uma pessoa indicada por Diógenes, que tem essa grande experiência, esse know-how em gramado, para que a gente possa ter um gramado alto nível. Eu fui lá essa semana, está muito bonito. Vamos pegar aí uns 60 dias de inverno, com muita chuva. A gente plantou nesse período, porque precisava também ter essa garantia de pegar bem esse gramado. E acredito que, em julho, a gente possa ter, ali perto da Universidade da Cidade, a oportunidade de fazer um torneio com a inauguração, em julho ou início de agosto, para estar entregando isso à comunidade de uma vez, todo prontinho, em condições de uso. E, obviamente, sabendo que a gente vai ter que trabalhar na segunda etapa. Essa obra aqui entrega quando? Essa aqui do 2 em 1? A expectativa do prazo de execução é 60 dias, de 45 a 60 dias. É uma obra simples, é uma obra rápida, com pouca intervenção. E eu espero, dentro de 60 dias, estar entregando esse asfalto pronto para a comunidade do Alto dos Irmãos.